Vem com o Rafa Reiner, o rei da cachorragem! Um, dois, um, dois, três e... Ah, 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 eu vou botar, ah, ah Vem que eu vou te tacar, peru, uh, uh, uh Ah, 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 eu vou botar, ah, ah Vem que eu vou te tacar, peru, uh, uh, uh Vou tacar, calipar, 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 calipar Vem comigo Catita, vem comigo Catita DJ, NET, UMIT, divulgações, divulgando tudo Ela já percebeu que cresceu meu piru Ela fica me lembrando e me dando bumbum Ela já percebeu que cresceu meu piru Vou botar, vou botar, vou botar Ah, 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 eu vou botar Ah, ah, vem que eu vou te tacar, piru Ah, 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 eu vou botar Ah, ah, vem que eu vou te tacar, piru Vai, 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 vai Um cacale-ta-alista Um cacale-ta-alista Oh, 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 oh.